E aí galera, beleza? Febatista aqui. Bom, estamos aqui com mais um vídeo. E como vocês estão vendo, estamos aqui com Minecraft. Bom, eu tava pensando, eu quero ver se vocês me autorizam e se vocês querem que eu faça uma série com... com Minecraft no Skyblock e assim, em cada episódio eu vou chamar um amigo meu. Sim, eu acho que vai ser bem legal e merda, não sou op, não posso quebrar. É, eu tô em sério. Então, se vocês quiserem, fala aí nos comentários do vídeo, me fala em quem que eu posso convidar pro primeiro episódio. Pode ser qualquer um, qualquer pessoa que eu seja conhecida, não que nem outro vídeo falando pra me chamar o Venextreme ou o Feromonas. Pô, caraca, né? Então, fala aí nos comentários, esse vídeo é rapidão. quando eu lançar o vídeo, já vou ver quem é. Tipo, os primeiros comentários eu vou ver. E... E eu vou escolher a pessoa. Então, galera, é... Não vou nem pedir like, favor... Não, eu vou pedir sim pra... pra ter mais gente falando quem que vocês querem. Então, dá um joinha, dá um favorito aí no vídeo, por favor, gente, pra incentivar... Que isso é a melhor coisa que um gamer pode ter. É o público dá joinha e favorito. Então, galera, é isso que eu quero. E até o próximo vídeo. Fui! Woo!